E aí galera, beleza? Estamos começando aí mais um dia de rolê Dessa vez diferente, um dia de rolê diferente Vocês vão ver aí, se vocês gostar, curta, compartilha Inscreva no canal e é nóis, vai vendo aí É dia de rolê, é dia, é dia de rolê E se os carros estão separados e os graves já vão tremer É dia de rolê, é dia, é dia de rolê E se a polícia não prender e a blitz não acontecer É dia de rolê, é dia, é dia de rolê E aí galera, bora começar o primeiro vídeo aí Esse vídeo que a gente tá fazendo aí do dia de rolê Agora é dia de rolê mesmo, no carro lá, no turbo Se vocês gostar, curta, compartilha aí Que agora vai começar mais uns rolêzinhos aí de carro turbo aí Certinho? Vamos lá então, né? Turbão frio é complicado, é uma tristeza Até esquentar, hein? Demora Vamos sair da garagem aí agora, né? Tirar o turbão, baixo pra caralho Vamos ver aí o que que dá, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Motorzinho frio é denso, hein? Aí, tá um aí, né? No rolê, dia a dia Junto aí O carro turbo rebaixado é complicado É passar nas lombadas Se quebra-rola Tem uns meninos ali de moto ali também Tá fazendo os corres ali Eita, irmão A válvula tá querendo espirrar, mas ela tá... Tá indo aí Pra que as esquentar, ela começa a espirrar Não sei por que não que acontece isso Mas, né? Tá mandando de jeito, nunca deu B.O. Vamos ver, né? Então, eu vou lá na casa do Jean Dar umas voltas lá Pra quem sabe, o Jean do Audi Audi preto, com 020 Top pra caralho Vamos aí dando esse rolêzinho aí Mostrando pra vocês aí O turbão Como é que é Fechar a janela aqui Que com a janela fechada fica melhor Tanto pro áudio Quanto pro vídeo aí Esse é o primeiro vídeo Vídeo vlog No carro, né? O nosso primeiro dia de rolê No carro turbo Mas tamo aí Tá na correria aí, ó Vem com a nossa tremida aí Mas É a cidade passa, né? Aí vai vendo aí O rolêzinho nosso aí Se vocês gostar Curta, compartilha aí Ô Jean Cara, se tem ninguém aí não, cara Vai vendo É, acho que ninguém não Ligar pra ele Vem a casa do Jean Mas ele não tá aqui não Não sei onde que ele tá não Vou ver se não é topo Ali na casa dos meus colegas meus Aí a gente vai dando rolê Aí vocês vai vendo aí Como é que vai ficando aí Certo, mano? É nóis Aí o Jean aí, ó E o Cardiã aí, ó Até que enfim encontrei um homem Uma coisa que eu já faço Já vem fazendo uns sete anos Que eu Que eu filmo Eventos de rebaixar De som, principalmente Porque quando eu tinha A turma lá, a equipe Olha, ó Rasbadinha, pá Quando a equipe era mais unida Nós era muito voltado Muito passou Aí a galerinha foi Foi Saindo Muito desanimou de som Agora Tem gente ainda Que tem muito som ainda Mas é bem poucos E E não faz o rolêzinho Mais com nós E tal Mas Nós, graças a Deus Tamo aí nos rolê Fazendo as filmagens aí Pra galera É Coisa muito boa Gosto muito de filmar É Muita gente pergunta Ah, quanto você tá ganhando No YouTube Por enquanto eu não tô ganhando Nada não É Mas Pra Que eu gosto mesmo Entendeu Isso pra mim é um hobby Isso aí é uma paixão Não tem como Tipo Eu percorro muito longe aí É Filmando Vídeos De carro rebaixado Antigo Turbo Mas A maioria das vezes Eu tenho que tirar Do meu bolso Porque Nós não temos Patrocínio E tal Mas A gente tá correndo atrás De alguns patrocínios aí Dando certo aí A gente vai viajar mais E Divulgar mais vídeos Pra vocês Muita gente pergunta Ah, mas você só anda E Tira do seu bolso Tudo A gente Vende Chaveiros Adesivos Bonés Que nem esse aqui Ó Esse aqui é um bonézinho Que Eu vendo E É onde dá o lucro, né Depois eu vou deixar as fotos Com vocês no Instagram Tudo certinho Quem não segue No Instagram aí É um É um É novo O Instagram Tem poucas pessoas Mas quem não segue aí Se vocês puderem seguir aí Que A gente vai melhorar cada vez mais Certinho Vai curtindo o rolê aí Agora vamos ver o que que é ali, né A válvula não tá espirrando Mas voltou a espirrar Mas Eu acho que é normal isso aí Porque Meu carro sempre deu isso Quando tá frio principalmente Agora vai orvindo aí, ó Espirro no garoto Aí, ó Agora tá espirrando, ó O motorzinho tá meio sujo pra caralho Mas Aí, ó Tá arrumadinho, ó Tem que lavar aí lá no lavar jato Aí, ó Vou mostrar pra vocês o corcinho, ó Ó lá, ó Tá de jeito aí Certo, mano? Tá indo lá lavar o Audi Tá meio sujo Pintou ele e não lavou Agora tá indo dar uma lavada lá No Audi Mas na casa dele Nem é no lavar jato, não Então vamos seguindo aí Que vocês vão vendo Quem gosta de filmar, gosta de carro rebaixado aí Não desiste não Que é um trem muito difícil É uma coisa muito difícil Mas É um trem recompensador Pelas pessoas Pelas amizades que você ganha Muita gente Que você conhece Que segue seus trabalhos Curte demais E tal Mas Graças a Deus Tá me evoluindo bastante Porque no meu primeiro canal Na verdade eu tenho Três canais Mas o meu primeiro canal Não foi tão divulgado assim Foi No entanto que Antigamente eu Eu filmava com o celular Hoje ainda é filme Mas antigamente era com o celular Daquias bem ruins Não tinha Filmagem HD Ou Full HD Não tinha Aí eu filmava Com o celular DGA Entendeu? É uma coisa Ruim né É uma imagem ruim Pós ruim Mas Graças a Deus A gente foi evoluindo aí Comprei uma Uma máquina Um percinho De tirar a foto E filmar E Tô filmando também Com o meu celular De vez em quando Que filma Full HD Inclusive é essa câmera aqui Tá filmando Full HD A de trás Filma Em HD Mas Quando eu tiver A possibilidade De levar o celular Da minha esposa E tal Aí vai tá filmando Com o HD Atrás também Mas É isso É É muito bom Pra quem filma Com o celular Aí É Não desisto não Que um dia Você vai conseguir Uma câmera boa Uma GoPro Uma Canon Não sei como Vocês usam isso daí É Eu por exemplo Eu uso mais Filmagem e foto Então eu uso Uma Canon T5i Uma Canon T5i É muito boa Pra tirar foto Pra filmar Tem Negócio de estabilidade Muito boa Na lente Aí a gente Filma Vídeos Oficiais A gente Filma Com a Canon T5i E Os dias de rolê Eu filmo Mais com o celular E com a câmera HD Que tá filmando Atrás ali Mas Se vocês gostaram A gente vai Fazendo mais E mais vídeos Desses aí Entendeu É um vídeo Que a gente vai Bater no papo Aí um pouquinho Aí Pra vocês conhecerem Um pouco mais A A Forma Como eu trabalho Aonde a gente Anda O pessoal As amizades Vocês vão conhecendo Um pouquinho De cada coisa Um pouquinho De carro turbo Um pouquinho De carro rebaixado Um pouquinho De moto São as coisas Que eu curto Muitas Aí ó Essa aqui é a raridade Arranja aí Violenta pra caralho Essa aqui também É do Jean Vai vendo aí Pra vocês verem Do you know É bom demais Ter amizade E tal Queria agradecer A galera aí Que me segue É Tem poucos vídeos Porque Muita Muita correria Muita gente Que me segue No Instagram Me segue No Facebook É Quem não sabe Eu tenho um lava jato Também Então Aí fica meio corrido Pra mim Ó O Levi Quero dar uma olhada O Levi não Aí Fica meio corrido Pra mim Porque Lá no lava jato É muito puxado É É a tarde inteira Correndo aí Lavando o carro E tal Mas Graças a Deus Com isso A gente vai Sobrevivendo E fazer mais vídeos Pra vocês Certo? Aí o golzinho Do irmão do Jean Tirou as BBS Porque furou o pneu Vai vendo Top as BBS Isso aí Comente que o comentário De vocês É muito importante No vídeo Às vezes Não tem como É Responder Todo mundo Porque Tem vídeo Que tem Mais de mil Comentários Aí acaba Que sai Um pouco Do controle Mas Conforme vai indo A gente vai Tentar responder Ao máximo Aí pra vocês E Se Deus quiser A gente vai fazendo Mais e mais vídeos Aí Desse formato De rolê É um vídeo Um pouquinho mais Longo Com a memória Não sei se Se dá pra Filmar tudo certinho Porque as memórias São poucas Quebra-mola As memórias São poucas Mas Vou Tentar fazer O máximo Aí pra vocês Certo A câmera de trás A memória É menor ainda Mas a gente Vai ajeitando Aí Colocando New York Pra passar Um vídeo Bom Pra vocês Se acaso Cortar o vídeo Quando eu estiver Falando Alguma coisa Assim É porque Acabou a memória Do Das câmeras Mas É de jeito Que a gente Vai reculando Deixando certinho Pra melhorar Aí pra vocês Certo Eu não sei Por que Que não tá Acionando Uma volta De alívio Mas isso aí A gente vai ver Ali no Jean O que que tá Acontecendo Mas é isso aí Galera Tamo junto Galera Então é isso aí Se você gostou Do vídeo Curta Compartilha Inscreva No nosso canal E entre No Face Instagram Tá tudo aí Embaixo Na descrição Certinho Até breve O próximo vídeo Valeu Obrigado Tchau Boa, boa, boa.